E o que que vocês fazem pra se divertir, você e a esposa? Cara, a gente vai pra parque, né? A gente tem um anual do Sea World, Universal não, mas Sea World e Bush Garden a gente tem, os aquáticos também. A gente vai pra parque, cara, vai churrasco, né, com os amigos, sempre vai pra um lago, pro churrasco. E, tipo, hoje em dia ficou melhor porque tem um aluno chamado Felipinho, né? E tem outros amigos também, meu patrocinador Rodriguinho também, do Mais Brasil, queria mandar um abraço aí pra ele também, que dá um suporte aí pra gente atleta. O que é o Mais Brasil? Mais Brasil é um supermercado, supermercate, né, brasileiro aqui. Ah, do Rodriguinho? Do Rodriguinho, cara. Ah, do lado da PyFaction? Isso. Ah, o Rodriguinho é meu truto. Isso. Tem a PyFaction, tem ali do lado da PyFaction, né? Na Kirchner. Rodriguinho abriu outro mercadinho também, não foi? Isso, tem em Okoy também. Okoy, é isso aí. E ele tem outro em tampa também, né? O Rodriguinho tá bombando, cara. Isso aí, cara. Ele não tem pra fazer um bate-papo também? Isso aí, pô. Você que é brasileiro e precisa tá perto da comidinha brasileira, só ir no Mais Brasil. Você abre uma comidinha também? Demais. Tem buffet também, entendeu? Então, vai lá, galera, que vocês vão...